Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomem Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão, bem amigos, ontem dia 31 de agosto eu iria fazer uma nova live de vigília, mas eu optei por não fazer e no lugar dela eu resolvi fazer uma nova investigação a qual foi bem curta, porém, com sucesso como sempre. O local da investigação foi no bairro Santo Antônio, onde além de outros vídeos, na minha última investigação feita com o Rafael Ribeiro do canal Mistérios pelo Brasil, eu também havia investigado nele, e mais uma vez, no momento que eu não estava gravando, eu ouvi um tiro igual na última investigação, que por incrível que pareça, o tiro veio na mesma direção do bosque da outra vez, e além de ter ouvido o tiro, eu senti um cheiro estranho como sempre, ouvi barulhos no mato de uma casa, e também um grito, que apesar de eu ter ouvido bem próximo e alto, na filmagem, ficou baixo. Como eu disse que foi uma investigação bem curta, durante as filmagens, eu falo bem pouco, para evitar que as pessoas que moram nas casas próximas, ouvissem eu falando. E como os cachorros latem, poderia dar alerta para eles. Eu fui gravando e pausando, e para os novos inscritos, eu quero lembrar que eu moro na cidade da cidade de Manoel Ribas, no estado do Paraná, confiram a nova investigação. Olá amigos fascinados por lobisomens, hoje estou indo para mais uma investigação. Bom, agora são 22 horas e 46, estou indo em um bairro, onde eu já fiz algumas investigações, e eu vou filmando e pausando, para evitar conversar, para as pessoas não me ouvirem e não saírem em suas casas. Pessoal, assim que eu pausei a gravação, por incrível que pareça, mais uma investigação e mais uma vez houve um tiro. Como é incrível as coisas. Toda vez que não estamos gravando, acontece algo. E aqui onde eu estou, eu comecei a sentir alguns cheiros estranhos e alguns barulhos no mato. só que eu vou ter que ir pausando, porque se não fica um vídeo muito grande e meu celular tem pouco espaço. e também tenho que cuidar para a polícia não aparecer, porque aí se a polícia aparecer, eu vou ter que dar alguma desculpa. Então eu vou pausando aqui e filmando conforme der. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Que fica próximo ao CTG, o Centro de Tradições Gaúchas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.